Trouxe essas meninas maravilhosas do time Brasil, esses adolescentes que fizeram história pra conversar sobre a conquista e conhecer um pouco mais da história delas também, né? Primeiro, vamos à escalação. Ana Clara, por favor. Jéssica, Lívia, Rafaela, Rebeca, Larissa, Jade, Ana Carolina e Thaísa. Posso ficar aqui, não é? Posso ficar aqui só pra tirar foto? Vamos andar um pouquinho pra frente, assim, ó. Vamos caminhar um pouquinho pra frente pra tirar foto do título, assim, ó. Isso, legal. Primeiro de tudo, conhecer a Rússia. Como é que foi isso? Tava feio demais, né? Tava com um pouco calor, né? Mas é muito bom a Rússia. Vocês esperavam ganhar, receber esse título, gol que está o título, gente? Esperavam mesmo isso? Vocês foram sem muita perspectiva? A gente não esperava porque a equipe também era uma... A outra equipe também era boa, então a gente não esperava, mas a nossa treinadora nos capacitou e conquistamos o BIM, mais um ano. Final contra Filipinas, foi isso? Tanzânia. Não, Tanzânia. Errei, viu? Tanzânia. Tanzânia tem time bom também, é? Tenho até demais. Sério? Foi difícil o jogo? Foi, muito. Você fez o gol do título? Foi. Você foi artilheira também, foi jogadora do Mundial? Como é que foi isso? Como é que é? Já caiu a ficha? Não, eu não estava esperando isso, né? Mas aí eu parti para cima para poder conseguir ser artilheira. Foi esse gol aí? Foi esse gol? Foi o gol lá. Foi esse? Foi o nosso jogo? Vamos tentar isso, amigo. Segura que eu quero ver, amigo. Seria, né? Imitando um galvão de araque aqui, fazendo isso. Que legal, gente. Vocês querem virar atletas de futebol feminino a mais do que já são hoje, né? Vocês querem representar a seleção brasileira? Vocês querem ganhar mais títulos ou não? Tá bom assim? Como é que tá? Claro. É? Agora o que a gente quer. É? Eu queria pedir um conselho para a Tia Maki. Maíra, o que você está achando da história delas? O que você pode dizer para essas meninas? Menina, primeiro, que quando eu cheguei, que eu fiquei logo empolgada, né? Porque eu não tenho condições alguma de compreender futebol. E acho que é fundamental que tenha várias meninas fazendo isso. Porque, primeiro, tira aquele mito de que mulher não entende de futebol. Porque elas agora estão aqui coroadas, premiadas. Tem um troféu para exibir. Tem muito cara que precisa prender com vocês. E aí é importante que os meninos vão olhar. E que os meninos também, não só as meninas, possam olhar para elas e se inspirarem. Saber que elas estão mandando super bem de chuteira também. Que mulher anda bem de salto alto e também de chuteira. A Tia Ná falou do troféu. Está aqui, né? Pesado, gente. Quem que ergueu? Quem foi a capitã? Eu. Você fez tudo aí também, meu Deus do céu? Libera o povo. Mas é pesado, hein? É ouro isso, gente? Quem sabe? Agora, a história de vocês também, a gente está, claro, brincando e sendo leve. Mas a história de vocês também não foi fácil até chegar aqui. Eu soube, cadê a Jade? Cadê a Jade? Jade, eu soube você. Inclusive, teu irmão jogava bola demais. Para quem não conhece muito, gente. Elas são aqui do conjunto de comunidades da Penha, que é pertinho do Alemão também. Uma região que sofre ainda. Tanto a ausência do Estado quanto a presença do tráfico. Então, assim, é uma realidade duríssima você perder o seu irmão. Como é que foi isso para você? Esse capítulo na sua vida, como você reverteu a sua história? É... Foi difícil, mas na vida a gente tem que recuperar tudo, né? E aí eu consegui. E eu quero fazer o que ele não pôde fazer. Você quer chegar onde? Pode falar. Ah! Ah! Quero ser da seleção brasileira. Muito bem! E se chegará. E chegará. Elas estão muito emocionadas. Ai, meu Deus, essa aqui está tão emocionada, está chorando. E é isso mesmo. Quando a gente sonha, a gente tem que sonhar o mais alto que a gente puder alcançar. Porque querer é poder. E vocês aqui são um exemplo disso, né? De superação. Hein, Braulio? Isso aí pode até ser uma inspiração para um grande poema, né? De superação e de vitória, hein? Eu vou pensar nisso para escrever um poema. É isso aí. Vou fazer isso. Pois é. Sabe que às vezes a gente identifica no futebol feminino uma coisa que o masculino, claro que não perdeu, mas é um futebol milionário, tal, tal. A gente vê muita raça. Eu acho que isso é determinante para as conquistas de tudo. Essa raça. É maravilhosa. Eu acho que às vezes...